Seguindo na nossa sequência, agora, combinando todos os movimentos que nós já fizemos aqui para esta parte superior do tronco, agora, com a ajuda da nossa meia, da nossa meia de seda, essa simples que você encontra em qualquer lugar, tá certo? Então, agora, nós vamos, primeiro, começar o movimento com o braço direito. Para isso, a gente vai segurar aqui a meia, olha, cotovelo esticado, aqui do lado está a cadeira, mais ou menos 30 graus. Afasta, não é nem grudado, nem aqui em cima, é mais ou menos aqui no meio. Talvez você precise fazer algumas adaptações nesse exercício, não tem problema. Se a sua mobilidade estiver um pouquinho mais restrita, você vai precisar manter o braço um pouquinho mais para cima. Se a sua mobilidade for melhor, você vai poder manter o braço um pouquinho aqui embaixo. Mas você já sabe, os movimentos são para trazer um bem-estar para você. Então, você pode fazer as adaptações necessárias para que o movimento seja agradável. Não é a intensidade do movimento, não é dor durante o movimento que vai tornar os resultados melhores. Então, é para ser confortável, é para ser agradável, certo? Então, este braço aqui, esticado, cotovelo esticado, segurando a meia aqui do lado da cadeira. E quem vai trabalhar é o outro braço, é o braço direito. Então, vamos esticar aqui para medir mais ou menos o tamanho da meia. Um braço em cima, outro braço aqui embaixo, para conseguir passar aqui pela cabeça. Então, ajuste aqui a posição, como eu já falei, para conseguir passar por cima aqui da sua cabeça. Muito bem? Então, agora, nós vamos começar os dois braços aqui, iguais, na mesma altura. E vamos, ó, vinto, 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 passa a meia lá para trás da cadeira e volta. E vamos voltar. Agora, opa, me enroscou aqui na minha cabeça, vamos subir um pouquinho mais o braço. Novamente, vamos? Subiu, foi lá atrás e agora voltou aqui pela frente. Novamente, lá para trás e agora aqui pela frente. Excelente? Vamos agora associar a respiração. Já sabemos, abrindo o pulmão, nós vamos, ó, encher o pulmão de ar. Quando a gente voltar, o que nós vamos fazer? Soltar o ar. Vamos lá, então? Vou dar mais uma volta aqui na minha mão para segurar mais firme aqui a faixa, porque está escapando da minha mão. Então, vamos dar uma voltinha aqui para ficar mais firmes. Então, comigo. Vamos lá? Começou a posição para iniciar, puxando o ar. Agora, soltando o ar. Já sabe, se precisar, tá aquela roupadinha. Respira duas vezes indo e duas vezes voltando. Então, como seria? Vamos lá? Vamos lá? Voltando. Ok? Agora, eu vou fazer direto. Faça comigo. Quatro vezes agora, sem parar. Posição inicial e vamos lá. Respira. Excelente. Outro lado agora, vou dar uma volta aqui na meia na minha mão. Vou medir aqui o comprimento da meia. Então, acertamos aqui, medimos o comprimento da meia para não pegar na cabeça. Acertamos aqui a posição do braço e vamos, então, posição inicial. Mesmo movimento, agora com outro braço. Não se preocupem, nós não somos simétricos. Então, pode ser que você tenha mais dificuldade para fazer com o braço do que com o outro. E isso é perfeitamente normal. Se você tiver a doença de Paxo, provavelmente você também tem uma simetria nos sintomas. Então, pode ser que você tenha um lado mais rígido que o outro. E a gente já sabe. Não é porque é mais rígido que você trabalha menos. É o contrário. O lado que você tem mais dificuldade é o lado que você deve trabalhar mais. Vamos lá, então. Começando, puxando o ar para subir, tecendo, soltando o ar para tecer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelente! Desfrute do bem-estar!